A gente tem que estar sempre aberto àquilo que vem de fora, não fora do país, de fora das estruturas da nossa própria empresa para dar espaço para a população se manifestar, para a regionalidade se colocar e também para a produção independente se exibir. Isso para nós, eu brinco, que é o nosso dever e nossa salvação. É nosso dever porque está na lei, a lei prevê um percentual mínimo de programação independente, de produção independente e de programação regional na nossa grade e também é a nossa salvação que nos faz diferente. Nos auxilia em sermos conhecidos nos lugares que as emissoras dos estados vão se sentir representadas e vão dar mais espaço para a nossa programação e também nós vamos nos tornar conhecidos por essa característica. Para nós é muito importante. A gente fez no ano passado um trabalho extenso e muito demorado para fixar o planejamento estratégico, o plano estratégico da EBC para os próximos 10 anos. Então a gente tem nítido hoje, praticamente ano a ano, passos que a gente tem que dar nos vários campos para chegar ao nosso objetivo de ser autossustentável financeiramente, de ser visto no Brasil inteiro, de ser percebido como uma empresa de qualidade, de ser percebido como uma programação de qualidade. Eu acho que um dos passos fundamentais para a gente saber onde quer chegar, para a gente seguir o caminho certo, um dos passos fundamentais para seguir o caminho certo é saber onde a gente quer chegar. Com o planejamento estratégico a gente estabeleceu isso como empresa e agora vai ficar muito mais simples.